Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos falar sobre o esporte na pandemia. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco o Superintendente de Esporte, Cultura e Lazer, Givago Ribeiro. Givago, obrigada por estar aqui conosco, dividindo um pouco da sua experiência com os telespectadores da TV Câmara. E eu queria começar te perguntando uma questão, acho que todo mundo está se perguntando nesse momento, é, tem como se manter ativo em meio à pandemia? Então, no momento que a gente precisa ficar mais em casa, evitar aglomerações, o que você diria para o telespectador, o que a gente pode fazer para se manter em movimento nesse período? É, é mais do que necessário, inclusive, manter algum tipo de atividade física nesse período de pandemia, tendo em vista a importância da atividade física para a saúde preventiva. Não só pela questão estética, pela questão de um treinamento que possa ser voltado a alguma competição, como é o caso dos atletas, mas muito também pela manutenção da saúde. Nesse caso, dados já confirmados da eficiência que a atividade física promove, em termos de benefícios à saúde das pessoas. Óbvio que nesse período de pandemia, as restrições, elas aumentam nesse sentido, de prevenir a proliferação, inclusive, do coronavírus, mas há de se alentar que as atividades individuais, as atividades ao ar livre, como, por exemplo, a caminhada, a corrida, o ciclismo também, que tem aumentado bastante o número de praticantes, é uma forma, é uma alternativa de manter esse ativo, inclusive, para a sua manutenção de saúde, e também algo que tem afetado bastante, que é a questão da saúde mental. E em casa, assim, tem algumas atividades que a gente pode desenvolver também? Em casa, nós temos uma oferta grande hoje na internet, de profissionais de educação física que estão também se reinventando, um novo formato de atendimento online, com vídeos, com lives, e outras plataformas que são utilizadas para passar treinamentos, então, adaptados para as pessoas em casa. Isso já é praticado desde o início da pandemia, tem vários profissionais de educação física aqui de Santa Maria, que já vêm, inclusive, inovando com esse conceito, e isso, usufruindo das áreas que tem em casa, da sala, do quarto, com materiais que estão disponíveis também em casa, que não requeram equipamento de academia, de musculação, muito mais voltado para o treinamento funcional. Então, isso, a pandemia acabou trazendo também essa necessidade, e os profissionais, colegas de educação física, então, têm se reinventado e proposto essa intervenção para que as pessoas se mantenham ativas em casa. E para as pessoas que têm crianças em casa, para os pais, para os avós que muitas vezes ficam cuidando das crianças, tem alguma dica do que a gente pode fazer para manter as crianças ativas e também entretidas nesse período em que tem que ficar mais em casa? Eu acredito que é um momento também, uma oportunidade de aproximação de uma rotina que está alterada, de uma convivência maior também com os parentes, os familiares. E no que diz respeito às crianças, como a gente falou de treinamento, de atividade, ninguém melhor do que as crianças para nos mostrar o quanto a atividade é essencial. Claro que de uma forma mais lúdica, as crianças brincam bastante, gastam energia com as brincadeiras, então, isso pode ser uma forma dos adultos também interagirem e se manterem ativos com as brincadeiras das crianças. Sabemos que, muitas vezes, pelo espaço limitado, às vezes nos apartamentos, enfim, isso traz um pouquinho mais de dificuldade, mas eu acredito que é o momento, realmente, que a gente tem que dar uma atenção especial, principalmente aos pequenos, que têm uma energia a mais em termos de... para gastar em atividades. Então, acho que isso remete a uma nova rotina em casa e uma oportunidade de aproximação e atividades coletivas, eu digo no sentido das famílias, estarem mais próximas também e se beneficiar através de uma saúde preventiva que também possa ser praticada em casa. E os idosos, Divago, quais os cuidados têm que ter ao praticar atividade física em casa? A gente sabe que a fisioterapia junto com o profissional é uma atividade mais segura, vamos dizer assim, quando se tem um profissional junto. Agora, nesse momento que, às vezes, não é possível o profissional estar acompanhando o idoso, quais os cuidados você destacaria para que se estivesse em casa com aquela pessoa que, sim, quer se manter ativa, mas que não tem um profissional ao lado para dar o suporte? O público idoso requer um cuidado mais especial, por diferente do público mais jovem, das crianças. A gente tem que tomar um cuidado, principalmente, em como vai adaptar as atividades. A gente sabe que, com o envelhecimento, algumas questões de força, de resistência, são mais limitadas. Então, por isso, não é qualquer tipo de adaptação que a gente possa estar ofertando para o público idoso. Dentro disso, o mais recomendado é sempre ter o acompanhamento, se não de um profissional, mas, pelo menos, de alguém que possa dar um suporte para esse idoso, para que ele não esteja sozinho no ambiente e se machuque fazendo alguma atividade adaptada. Havendo esse suporte, há vários profissionais também da nossa área, que tratam especificamente do atendimento ao público idoso. Então, há profissionais de educação física que também estão fazendo essas intervenções online, através do celular, através da internet, para levar, então, uma forma adaptada e segura para que os idosos também se exercitem em casa. Mas é importante lembrar que requer uma atenção especial, que tenha o acompanhamento de outra pessoa, justamente para que ele não se machuque. Falamos um pouquinho, né, adaptação das atividades das crianças, dos idosos, mas, de uma forma geral, tu acredita que o esporte e o lazer podem estar juntos? Na verdade, o esporte é uma forma de lazer. O lazer, no conceito pedagógico, é uma forma voluntária da prática de uma atividade, onde nós não teremos uma integração direta com regras, com outras formas arbitrárias, digamos assim, como existem nos esportes, né? Mas eu posso praticar o esporte dentro de um critério de lazer, né? Como, por exemplo, um bate-bola entre amigos, né? Alguma coisa nesse sentido que não requer usufruir de regras, de uma competição, de tudo que envolve o esporte propriamente dito, né? Então, essa integração é paralela, né? O esporte, na verdade, é um formato, digamos assim, de prática de lazer. O esporte também pode ser denominado como instrumento de inclusão social, na tua opinião? Na minha opinião, o esporte é o principal instrumento, hoje, posso dizer, no nosso país, né? Com várias ações, inclusive governamentais, né? Que interagem esporte e inclusão social, né? Se tem outras ferramentas, sim, a cultura também apresenta várias formas, né? Inclusivas, né? Junto à arte, à dança, à música, né? Mas eu, como profissional de educação física, como alguém que vive o esporte há 30 anos, sou um defensor, né? Das práticas esportivas, principalmente no tange esporte e educacional, né? Como base na formação do indivíduo para a sociedade, né? O esporte, ele tem uma linguagem universal, uma linguagem universal, onde os principais eventos mundiais, sempre que há uma necessidade da sociedade em destacar uma campanha, em destacar algo que seja efetivamente positivo para a sociedade, o esporte, ele serve como uma ferramenta de propagação desses ideais. Algo que está muito em pauta e que nós seguimos com essa luta no esporte é a questão de combate ao racismo, né? Então, a interação direta dos principais atletas do mundo, dos principais clubes de esportes do mundo é muito importante justamente para a quebra de alguns paradigmas e para que a gente possa evoluir em alguns sentidos na sociedade. Outra questão muito importante que o esporte tem colaborado, que tem servido como ferramenta nessa questão da inclusão é a participação das mulheres nos esportes, né? A gente observa o quanto tem sido uma luta para o público feminino fazer parte do esporte, de modo geral. Tivemos recentemente no Brasil o Campeonato Mundial de Futebol, né? A participação das jogadoras na nossa seleção brasileira de futebol, a marca como referência e isso deixa um legado positivo no nosso país onde os clubes estão tendo que se adaptar também os principais clubes do Brasil de futebol para fomentarem, inclusive, né? O futebol feminino, né? E o maior exemplo de inclusão que a gente pode citar são as Paralimpíadas, né? Um formato onde o mundo inteiro volta a sua atenção para as pessoas com deficiência que praticam esportes, né? Pessoas que têm uma história de vida renovada, uma nova motivação para viver através do esporte. Eu creio que o esporte, de modo geral, promove o maior evento do mundo aonde as pessoas com deficiência são inclusas, né? Por isso que eu defendo tanto e digo que é a principal ferramenta hoje no mundo para a inclusão das pessoas, para a inclusão social, seja das minorias, seja do público com deficiência, enfim, por isso que eu defendo tanto o esporte como o profissional de educação física. E no âmbito municipal, quais as políticas públicas, quais os projetos, quais os projetos que o município tem para incluir, né, por meio do esporte? Santa Maria é uma cidade com 162 anos de história, né? Há três anos eu faço parte, então, da equipe executiva que trata, então, das políticas públicas, de modo geral, em Santa Maria, né? Junto à gestão da prefeitura municipal. Nós tivemos em Santa Maria uma experiência já com secretaria de esportes, né? Isso desde 2002 até 2016. nesta gestão optou-se por uma superintendência, né? Mais técnica, né? Com profissionais de educação física, né? Deixando conceitos mais políticos de lado e focando efetivamente nas ações, né? Eu verifico que conseguimos, né? Nesse tempo, pequeno tempo, trazer uma... Ressignificar, digamos assim, o esporte na cidade, dando prioridade para o esporte educacional, onde nós destacamos os jogos escolares, que tornou-se o maior evento, né? De esporte escolar do Rio Grande do Sul. Isso mostrando a nossa vocação, né? Como cidade universitária e também como uma cidade que projeta, então, esportes nas escolas. Só para que os telespectadores tenham ideia, nós, inicialmente, em 2016, tínhamos quatro escolas do município participando do evento. Hoje, são 33 escolas municipais, incluindo as estaduais e particulares, um total de 75 escolas de todo o município envolvidas durante todo o ano praticando esportes nos ginásios municipais. Outra novidade foi o transporte escolar que foi ofertado para as escolas do município, levando e trazendo as crianças com segurança para as suas escolas, indo até os ginásios praticando esportes e retornando para as suas escolas no contraturno escolar. Então, inovamos com essa política de inclusão juntamente com as escolas, tratando do esporte educacional como prioridade e mantendo incentivo e apoio para as iniciativas privadas oriundas às entidades civis aqui de Santa Maria, às entidades esportivas organizadas, sem deixar de atendê-los, mas dando uma importância muito maior, inclusive, para o esporte educacional. E num segundo momento, que é o que nós estamos entregando dentro de alguns dias agora no mesmo esporte, a saúde preventiva, onde nós trouxemos duas novas academias ali para o Centro Desportivo Municipal, com o que há de melhor em equipamentos e, principalmente, com o que há de melhor no atendimento. Porque, assim como a medicina, a educação física também é uma área da saúde e a principal intervenção é feita por profissionais. Por isso que, no Centro Esportivo Municipal, nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, através do projeto de extensão lá da prof. doutora Luciana Sanchontene, que, juntamente com a equipe acadêmica, está agora com a gente nesse suporte de atendimento ao público em geral, ali no Centro Esportivo Municipal, através da nova academia. Então, isso, como eu sempre digo, ir além do esporte, porque nós tratamos também da inclusão do esporte na educação e, agora, também com o esporte e saúde preventivo. Como tu falaste, Divago, agosto é o mês da cultura e do esporte aqui em Santa Maria, né? O mês que marca essas duas questões. O que a Prefeitura está programando na área do esporte nesse sentido? Tu já falou aí da inauguração das academias, então, fala um pouquinho para a gente, conta um pouquinho sobre essas novidades. O mês do esporte, ele iniciou em 2018 foi uma demanda que nós levamos do Executivo até o Legislativo, através da Câmara de Vereadores, então, foi protocolado, foi homologada a lei que institui Santa Maria, no mês de agosto, como o mês de esporte, justamente para que nós tratássemos de uma programação exclusiva desse tema. Uma cidade que forma profissionais de educação física na Universidade Federal, na Faculdade Metodista, nas IADs que estão aqui em Santa Maria também, que é uma referência no esporte para o estado inteiro, também no Brasil, com referências, inclusive, olímpicas, no caso do judô e da canoagem. E, por isso, em 2018, nós iniciamos as programações do mês do esporte, com a mostra de esportes, com seminários do Proesp, com corridas de rua, enfim, eventos que simbolizam o que há de práticas esportivas aqui na cidade, estadunas de basquete, de vôlei, de handball, de futsal, enfim, inúmeras atividades. Esse ano, desde a pandemia, nós estamos no formato adaptado, tivemos no último sábado, dia 1º de agosto, o Drive-Thru Solidário, onde nós arrecadamos mais de meia tonelada de alimentos, que estão sendo entregues para as famílias dos jovens, que participam de projetos sociais vinculados aos esportes, através da Prefeitura. Nessa semana, encerra-se hoje, na verdade, o prazo de inscrições para a Gincana Online, amanhã nós já teremos um sorteio, então até o próximo dia 10, nós teremos já os vídeos das equipes praticando desafios de esportes em casa, gerando uma interação nas redes sociais, onde o que obter maior interação é receber lá um troféu de primeiro, segundo e terceiro lugar, justamente para que a gente possa celebrar os esportes de Santa Maria, mesmo que no formato adaptado, mas para não deixar de mostrar para o público em geral o potencial e a vocação que Santa Maria tem para se desenvolver através do esporte. No dia 10, ainda teremos um seminário do Proesp, no lançamento do edital, com as datas e com os critérios para avaliação, onde nós estaremos orientando e dando todas as dicas importantes ali para aquelas entidades que desejam, então, recursos, né, a verba orienta do Proesp para desenvolver os seus projetos no próximo ano. Para quem quiser seguir acompanhando essa programação, então, a Secretaria desenvolve ações ao longo do ano, né, pode ser, pode acessar o site da Prefeitura, é isso? Isso, no site da Prefeitura, no link da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Certo. Divago, nosso programa está quase acabando, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre a situação dos atletas profissionais aqui de Santa Maria, né, que de alguma forma foram afetados pela pandemia. qual é a situação da região, da cidade, o que que tu pode nos contar sobre isso? Os atletas profissionais da cidade estão vinculados ao nosso clube do coração, né, o clube, o Inter de Santa Maria. A diretoria do Inter se organizou, se antecipou, conseguiu fazer todo o cadastramento no edital do Governo Federal, onde os atletas profissionais, né, receberam o auxílio também do Governo Federal, juntamente com o Ministério da Cidadania, né, uma medida provisória que vem justamente no sentido para ajudar esses atletas, né, Santa Maria, por ter um clube que tem contratos profissionais, no caso o Inter, né, vem fazendo a sua parte, muito bem organizado, o Jaurico na presidência também tem se destacado em relação a isso, né, os atletas amadores aguardam ainda a aprovação no Senado, na medida que visa um auxílio emergencial também para o setor de esportes amadores, né, que são a grande maioria, na verdade, né, a parcela pequena, digamos assim, de atletas profissionais, hoje basicamente vinculados ao futebol no Brasil, mas a gama é muito maior de atletas amadores, principalmente nos esportes olímpicos, né, ainda assim, aguardo-se a aprovação no Senado para que essa medida possa aí dar esse auxílio aos atletas, mas o governo federal vem mantendo os vínculos através do programa Bolsa Atleta, Bolsa Podium e também a Bolsa Atleta Olímpica para que os atletas que já tinham um índice, né, um nível aí para se manterem em treinamento, mesmo que de forma adaptada. Divago, agradecemos muito a tua presença aqui no Câmara Entrevista, né, e ficamos à disposição para divulgar mais novidades aí do esporte aqui em Santa Maria. Eu agradeço, ficou à disposição também. E ao você, obrigada pela sua audiência, lembrando que você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. Lá você acompanha, além dos programas da TV Câmara, diversas atividades que acontecem aqui no Parlamento Municipal. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.